Paulo, por que a TAM decidiu voltar para o GDS? Porque quando a TAM saiu em 2003, nós éramos uma empresa basicamente voando para Miami e para Paris. E hoje nós temos operações internacionais de grande vulto, um volume muito grande de operações. Nós estamos dentro da Star Alliance, nos tornamos uma empresa global. Essa é a razão por que nós precisamos ter todos os canais de distribuição disponíveis para o mercado para que mais e mais a gente possa vender TAM. Uma das principais razões que a TAM usou quando criou o projeto do portal foi a questão do custo do GDS. Esse custo diminuiu, hoje a TAM vai conseguir absorver tanto o custo do GDS quanto o custo de manutenção de um portal como o ITAM? Nós não abrimos mão e não vamos em tempo algum abrir mão do ITAM. Certo, continua uma ferramenta própria, uma ferramenta muito forte de canais de distribuição. Evidentemente que com o tamanho da TAM, vis-à-vis o que existia no passado, as negociações foram extremamente favoráveis para a TAM. Esse custo diminuiu sensivelmente, razão pela qual dentro de uma política comercial, dentro de uma estratégia comercial de cada vez vender mais, nós estamos entrando nesses canais de distribuição. Do ponto de vista tecnológico, quando houve a migração do novo portal com a Amadeus, teve vários avanços que a TAM trouxe para o seu portal. Isso no GDS também vai ser possível? Como é que está essa integração e como é que vai ser a transição? Todos esses canais de distribuição, eles estão em constante evolução tecnológica, Arthur. Então, assim como o ITAM, houve uma transformação muito grande quando nós montamos a plataforma de TI, e hoje é um ITAM Power by Amadeus, dentro dessa nova plataforma, os GDS também evoluíram sobre maneira, não se refere às facilidades de ferramentas para as vendas, as emissões como um todo. Então, nós acreditamos que isso é uma evolução contínua. O que é muito importante deixar registrado é que a gente crie alternativas para o mercado de optar qual o canal de distribuição que ele quer e, acima de tudo, o que nós procuramos é vender mais, evidentemente, as passagens da TAM dentro do mercado. Sua última pergunta, e o Travelport? Ele vai entrar também, ter acesso total às tarifas TAM ou, por enquanto, só a Saber e Amadeus? 2 de agosto entramos com a Saber, 6 de agosto com o Amadeus e o Travelport, nós estamos na negociação final. São pequenos detalhes que faltam, eu acredito que muito em breve o Travelport também estará dentro dessa cadeia de distribuição da TAM.